É a temporada das peças de final de ano. E enquanto os presentes e as decorações brilhantes são ótimas, essa época do ano é pra mostrar das seus amigos e familiares o quanto você os ama. Por isso, queremos inspirar você com essas boas ações com o espírito natalino. Desde que você era criança, sempre houve algo de mágico em acordar na manhã de Natal. Uma sensação especial no ar que você só sente um dia por ano. E esse dia, meus amigos, é 25 de dezembro. É melhor eu descer as escadas e ver o que está esperando por mim debaixo da árvore. Parece que a Emily teve a mesma ideia que você, Olivia. Onde estão todos os presentes? Ei, Em, alguma ideia do que aconteceu com todos os presentes? Se esse é o único, eu certamente mereço mais do que você. Ei, garotas, isso com certeza não combina com vocês. Vocês não deveriam estar brigando. O que está acontecendo, afinal? Bem, isso não estava na minha lista de Natal. O que diz para o seu Natal? O que acho que é? Bem, Emily, o que está escrito dentro do cartão? Ah, amiga, não acho que isso é pra mim. Passei, Tia Olivia. Nossa, eu não consigo imaginar o que poderia ter te chateado. Você foi uma boa pessoa este ano? É do Papai Noel! Puxa, será que eu fui boa? Ah, estou de volta na cama? Levante-se e brilhe, Olivia. É véspera de Natal. Temos muito o que fazer. Bem, parece que isso não passou de um sonho ruim. Vamos lá, temos que ir, garota. Algum trocado, senhorita? Parece que vamos ter outro Natal frio neste ano. E enquanto você está ocupada com sua vida, às vezes é bom parar por um momento e prestar atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Ei, sinto muito por precisar de ajuda, senhor. Deixa eu ver se tem algum trocado. Não, mas tem uma ideia ainda melhor. Da próxima vez que vir uma pessoa necessitada, faça uso de alguns reais para lhe oferecer uma refeição quente. Bem, parece que essa boa ação era mesmo necessária. Bom apetite, moço. Cara, essa chuva está realmente forte. Ei, aqui está minha carona. Já era a hora, eu estava quase me afogando. Só mais alguns segundos e estarei segura em um carro seco. Ei, garota, você quer pegar meu guarda-chuva? Eu realmente não preciso mais disso, já que a minha carona chegou. Droga, não vai adiantar se não abrir novamente. Juro que estava funcionando há apenas um minuto. Opa, me desculpe. Sim, aqui vamos nós. Cuidado para não pegar um resfriado, garota. Até mais. Ah não, essa velhinha parece perdida. Gostaria de saber se ela precisa de ajuda para pegar o ônibus. Infelizmente, idosas como ela parecem vulneráveis a criminosos como esse cara. Enquanto ela está desatenta, um cara como esse pode aparecer e roubar a bolsa dela. Ah, droga, não tem nada aqui. Velhinha inútil. Ah não, eu tenho que contar para essa mulher o que aconteceu. Mas às vezes, quando você menos espera, a história pode dar uma guinada surpreendente. Ah não, essa mulher não tem dinheiro? Quer saber? Acho que essa pessoa merece uma pausa. Espero que esse dinheiro extra ajude a chegar aonde ela precisa. Uau, foi muita gentileza sua, Olivia. A senhora, acho que deixou cair a carteira lá atrás. Apenas um pequeno ato de bondade pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Ah, senhorita, você colocou dinheiro aqui? É um milagre! Muito obrigada! Viu? Fazer algo legal como isso parece melhor do que um maço de dinheiro em sua mão. Ah, tanta gentileza pode deixar uma moça com muita sede. Mas quando chega a hora de pagar, a Olivia percebe que ela doou todo o seu dinheiro. Mas sabe o quê? Aquela senhora precisava do dinheiro mais do que eu preciso dessa bebida. Mas quando você realiza um ato de bondade, inspira outros a fazerem o mesmo. Uau, que gentileza sua, senhor. Obrigada! Às vezes, sentar sozinha no parque, pouco antes do pôr do sol, é exatamente o que o médico receitou. Mas enquanto você cuida da sua vida, o comportamento tolo de outras pessoas pode atrapalhar. Ah, cuidado com esse cara correndo! Ei! Uau, que idiota! Além de não ter consideração por mim, esse cara jogou um lixo no parque. E parece que ele não é o único a sujar este lugar. E embora essas pessoas não encontrem tempo para jogar o lixo na lixeira, você certamente pode sacrificar alguns minutos para cuidar disso. Afinal, a lata de lixo está logo ali. Viu? Não foi fácil? Uau, fiz um ótimo trabalho preparando esse lanche. Se é que posso me elogiar. Você está com fome, amiguinho? Você gostou, né? Parece que você fez um novo amigo, Olivia. Mas o problema de alimentar um gato é que ele conta para todo o bando. Ei, pessoal, vocês descobriram que eu faço um bom sanduíche, não é? Olha só esses rostinhos! Você não tem como ajudá-los? Sabem o quê? Esperem aí, eu já volto. Essa comida de gato é muito mais saudável para eles do que meus sanduíches. E pensar que essa coisa custou mais do que eu gasto no meu almoço. Aqui, gatinho. E vocês ainda estão com fome? Vem cá, carinha. Eu não mordo. Parece que o bairro tem o seu próprio mundo de gatinhos. E, antes que você perceba, um gato vai se transformar em três e três se transformarão em seis. Nossa, esses carinhas estavam com fome. É engraçado como uma pequena ideia pode melhorar a vida de tantos, mesmo que sejam apenas gatinhos. Olívia, quer um chá quente? Ah, é de jasmin, meu favorito. Fazer essas boas ações foi ótimo, mas com certeza é cansativo. Hã? Você está esperando alguém? Por que você não vai atender, Olívia? Enquanto faz isso, eu vou colocar meus pés para cima e aproveitar essa xícara de chá quente. Ah, isso é bom. Ei, eu lembro de você. Você não foi o cara para quem comprei as batatas fritas? Uau, você conseguiu um emprego? Surpreendente! Entre! Venha, vamos tomar um chá perto do fogão? Uau, até a senhora do parque veio trazer um presente de Natal? Venha, adoraríamos sua companhia. Acontece que quanto mais você faz o bem, mais o bem volta para você. Saúde, amigos! Ei, por que você não abre seus presentes? Tenho a sensação de que vai gostar deles. Diga-nos o que é, Emily? Não precisava, pessoal. Adorei! Uau, de onde vieram todos esses presentes? Bem, parece que elas levaram as palavras do Papai Noel a sério. Seja no Natal ou no meio do outono, nunca subestime o poder de uma boa ação. Fazer o bem pode ser muito divertido. Confira esses incríveis clipes dos bastidores e inspire-se. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E não deixe de se inscrever no canal do YouTube do 123GoChallengePortuguese para vídeos incríveis como este. E não deixe de se inscrever no canal do YouTube do YouTube do YouTube do YouTube.